DJTN que lançou uma tendência nova Final de semana é certo eu lançar O corte disfarçado, pátio nova Almeida Final de semana é certo eu lançar O corte disfarçado, pátio nova Almeida Pra ver essas piranhas tudo rebolando Na onda do uísque elas vem jogando Pra ver essas piranhas tudo rebolando Na onda do uísque elas vem jogando Pois se preparar e a mulher vai começar o aquecimento Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, 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 vai Vai, 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 vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, vai ficar de quatro, vai ganhar sobrada forte Vai, vai, vai ficar de quatro, vai ganhar sobrada forte Flop, 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 flop Televisão, Lucas forensão no youtube, outra parada empre V-gradu Vai ficar de quatro, vai ganhar sobrada forte Flop, flop, flop A d status da pavolmeida tem que ver prota buco fliton O n vale, cheio de má intenso, de fode pertigo J.C. cheio de mais tensão de fuder contigo J.C. cheio de mais tensão de fuder contigo Vai ficar rouca de tanto geminha, de quatro na cama, sussurrida e grito Vai ficar rouca de tanto geminha, de quatro na cama, sussurrida e grito Vai ficar rouca de tanto geminha, de quatro na cama, sussurrida e grito E TN que lançou uma tendência no...